Música Minha galera querida, estamos começando o nosso tempo extra na tela da sua TV pela CNT e no canal do Penido no Youtube Estamos aqui com muita alegria hoje também incorporando ao nosso timaço Guarapluiz Mais um prestígio comercial, um abraço Eduardo, valeu amigo Mengão hein, tá ruim segurar, os adversários estão desesperados cara Dá fé a coisa pra quem não é Mengão, tá difícil, mas tá muito difícil Eu vou falar muito sobre o Guarapluiz pra você daqui a pouquinho Deixa eu começar aqui dando boa noite pra minha rapaziada, meu ídolo querido É um grande rubro negro, Maurício Menezes, patrimônio do jornalismo brasileiro Do humor brasileiro, da crônica e do Mengão queridão Maurício, alguém segura o Flamengo, Maurício? É, a pedido da fase é muito boa, né? Boa noite a você, boa noite aos colegas aqui no estúdio, aos telespectadores A fase é muito boa, né? Agora, eu... O pessoal tá falando, já botou uma mão na taça, né? Gente, devagar, porque no futebol a gente já viu tudo, inclusive nada, né? Como diria aquele profeta, futebol é futebol e vice-versa, né? Porque, olha, o Flamengo tá muito bem, tá? Hoje, inclusive, o Santos perdeu, que é o adversário... O segundo adversário mais próximo O Palmeiras perdeu mais dois pontos, ampliou a vantagem do Flamengo É difícil tirar? É, mas não é impossível Pode acontecer muita coisa A gente tá lembrado aqui, o Fluminense, alguns anos atrás Tinha 99,9% de possibilidade de ser rebaixado E o que que aconteceu? Saiu ganhando todo mundo Então, o futebol é... Só ganha quando vence, né? Diria o profeta, né? Então, a fase é boa, é... Hoje teve gol do Gabigol? Não precisou O Flamengo fez uma partida hoje, de novo, espetacular Teve um pênalti claríssimo, o juízo não marcou Agora, o Flamengo precisa corrigir certas coisas, gente Eu sou um crítico disso O Gabigol leva um cartão amarelo Aos 44 minutos do segundo tempo O Flamengo ganha de 2x0 A bola na defesa do Fluminense Uma bola perdida Ele vai lá pra tomar cartão amarelo É uma coisa inaceitável isso Isso é uma coisa que o Jesus tem que ter muito cuidado E corrigir isso ainda O Flamengo jogou, assim, algum de seus titulares e tal Mas fez uma partida maravilhosa E não teve gol do Gabigol São dois jogadores que são realmente indisciplinados Jogam o árbitro contra a torcida Fazem uma rodinha em torno do árbitro Coisa que os outros não fazem na Inglaterra Nos outros países mais evoluídos Por um problema que é também de cultura Mas é também Porque a CBF é uma bagunça, uma zona Porque se tivesse um mínimo de organização Mandariam a circular para os clubes e avisariam Se alguém se aproximar do árbitro Vai levar cartão amarelo Se o árbitro der o cartão amarelo e ele não recuar Leva o vermelho Mas é isso Tem que dar respaldo Tem que dar respaldo pro árbitro Porque a gente mete a porrada nos árbitros Porque eles vacilam mesmo Mas eles também não tem respaldo O cara fala Muito pelo contrário O cara fala o meu que vai ficar na reta Ser árbitro de futebol no Brasil É um telhado de vidro É verdade Então é pior ainda É verdade E tem que levar duas mães pro estádio Uma exclusivamente pra ser xingada Ontem o Corinthians perdeu pro Cruzeiro lá em São Paulo E teve um lance que mostra Não é só como os árbitros são confundidos Às vezes os próprios jogadores Porque aconteceu o seguinte Tinha o goleiro do Corinthians aqui Um atacante do Cruzeiro E a bola lá do outro lado Não tinha ninguém Aí a bola veio Só que a bola veio do Fagner Ela veio... Então não tinha impedimento Aí o jogador do Cruzeiro Pega a bola Foi malandro Agora ele quando driba o goleiro Ele faz assim Uma relaxada Como quem diz assim Pô, não faz esse gol Antes de driblar o goleiro Ele já tava desacelerando Mas ele falou Vai que dá, né? Aí o juiz mandou seguir Aí ele fez o gol O gol foi validado Claro que a bola veio De um atacante do Corinthians Aí os jogadores do Corinthians Cercaram o juiz E o Bandeirinha Marcou impedimento Olha só que todo mundo erra Mas o árbitro viu Que tava correto Só o juiz acertou Que a bola veio do jogador do Corinthians Bom, eu quero chamar a sua atenção Pra... Vamos rodar aqui os melhores momentos do Fla-Flu Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada E hoje nós tivemos mais um Fla-Flu Já começa com o gol Tese Já começa com o gol É, já começa a dar saída Gol do Flamengo Respirou, guardou E no segundo tempo Rolou a bola, galera No segundo tempo Cruzou a bola mais O Henrique subiu, testou, guardou No segundo tempo Quase que ele marca a outra, né? A gente tava impedido Que defesa O Gabigol perdeu isso aí Olha, mas o Muriel fechou o ângulo Olha o pênalti Gente, o pênalti foi um escândalo É muito pênalti Olha que ele erra a bola Acerta o jogador A bola tá longe Aí ele vai assistir o VAR E diz que não foi Daroco tem que fazer exame de vista O Jean-Pierre lá do VAR Acho que ele apita, trabalha lá no VAR Com uma regra diferente da regra que a FIFA usa A dele é particular A outra defesaça do Diego O Muriel fechou o gol Olha a outra do... Cara O Muriel Evitou que o Fluminense tomasse um 5 a 0 E digo que é sabendo É verdade, é verdade O Diego Alves tá numa fase exuberante Também fez ótimas defesas Tá pegando até vento É, tá demais Eu comentei com o Éboli Carlos Eduardo Éboli Tá comentando comigo no Fla-Flu Na Rádio Globo CBN Que o Rio nunca esteve tão bem servido É verdade De goleiro É verdade Todos Todos são ótimos de goleiro Todos os 4 grandes times Que golaço, Gerson Eu fico feliz Porque vocês sabem que eu defendo Eu sou fã demais dele Acho que no nível tático e técnico no Brasil Se a gente for colocar no mesmo nível Não tem ninguém da competência do Gerson É impressionante Ele é muito bom É, o Arrascaeta joga demais Joga, joga Mas se a gente pegar a importância tática E a importância técnica O Gerson é imbatível Se falou que ele seria poupado Que ele tava em condições fitas Ele jogou demais Agora, olha Parabéns ao Muriel E parabéns ao Marcão Os dois deram declarações na coletiva lá E os dois falaram mesmo Parabéns ao Flamengo Jogou muito bem O Flamengo foi superior o tempo todo O Marcão é a mesma coisa E nós não conseguimos sair com a bola Porque o Flamengo nos empolgou Não dá E não teve esse negócio Não, porque não sei o que Choradeiro de perdedor É uma droga Então parabéns a eles dois Que reconheceram a superioridade do Flamengo Mas o Diego Alves salvou Salvou, mas olha só Você começou falando, Maurício O que era preciso, às vezes, fazer algumas críticas A única crítica que eu acho que hoje pode ser feita ao Flamengo É que a superioridade, o massacre, o domínio que o Flamengo Não consegue traduzir em gol Porque dois a zero não reflete o que foi o jogo Era para ser quatro, cinco a zero E tem sido assim O Flamengo não consegue transformar esse domínio todo em gols Em grandes goleadas É, em grandes goleadas Teve duas, né? Contra Goiás e Chape É O Flamengo meteu meia dúzia Mas contra essa goleada de seis a um O Flamengo ainda nem estava jogando essa bola toda Não, é verdade Agora é um domínio Agora tinha que ser doze É assustador, cara Vamos ouvir o que que falou O técnico do momento O grande treinador rubro-negro Aliás, a repercussão Estava chegando o Maracanã Que gente boa, hein? E tinha uma equipe de TV De Portugal Estou me aguardando Para fazer uma matéria Eles escolheram alguns jornalistas Que eles consideraram Muito obrigado Consideraram importantes aqui Para fazer a avaliação do Jorge Jesus E eu disse na matéria lá Para os portugueses Que o Jorge Jesus é um ponto fora da curva Que ele está revolucionando o futebol brasileiro E obrigando os técnicos brasileiros A revisarem os seus conceitos Conceitos, é Porque ou você revisa E passa a entender O que o Jorge Jesus está fazendo aqui no Brasil Que é uma marcação alta Um time que tem a proposta de ataque permanentemente Ele faz 1x0 e continua atacando Ele faz 2x0 e continua atacando Se fizer 3, ele continua atacando Se ele tiver ganhando de 4, ele quer ganhar de 5 Se tiver de 5, ele quer ganhar de 6 Ele joga futebol Diferentemente da cultura que se instalou no futebol brasileiro Que o cara faz 1x0 e cai na retranca É uma revolução que é engraçada, né? Porque volta às origens Porque era assim Esse é o futebol Na verdade ele está fazendo um resgate Ele está ensinando Os brasileiros Vocês nos jogavam assim Vamos jogar assim Ele está me ensinando O brasileiro a jogar Da maneira que o brasileiro sabe jogar Mas o Guardiola mesmo No livro que ele fez É, ele fala sobre isso O jornalista brasileiro Perguntou bem De onde a gente tirou aquela tática? Ele falou Do Brasil Do Brasil Aprendi com os brasileiros A grande inspiração Vendo o Brasil jogar Minha inspiração Esse é o Guardiola Mas eles citam o Cruyff também Como um ponto incomum O Cruyff também? E aí o Jorge Jesus veio aqui e fez o que? O ovo de Colombo Quebrou o ovo e botou em pé Como? Eu vou jogar aquilo que o brasileiro sabe fazer Vocês são talentosos Vou qualificar o time Claro que você não vai fazer isso com o time Eu vou qualificar o time Ele indicou Ele botou a Arrascaeta de titular Que não era Ele botou o Gerson no meio campo Ele reposicionou o Arão Que não jogava nada Passou a jogar uma monstruosidade E aí o time do Flamengo Ficou insuportável Para os adversários Vai passar Tem tradução? Tem tradução? A tecla sabe Fala Jorge Jesus A importância do campeonato É A importância deste campeonato É Não sendo na Europa Não é? Porque na Europa Não Não Tirando Portugal Não se olha muito Para o campeonato Para os campeonatos Fora da Europa Não é? Eles julgam que eles é que têm Os melhores campeonatos do mundo Julgam que têm Mas não têm Não é? Têm jogadores com muito Com muito prestígio Têm alguns campeonatos interessantes Mas Não são muito Muitos deles são muito piores Que o campeonato brasileiro Mas Se eu começasse aqui a destacar Porque eu conheço-os Não é? Estou lá A minha parte Da minha carreira Treinador foi na Europa E Eu não me canso De dizer isto Este campeonato brasileiro Devia ser Vendido de outra maneira Porque é um produto Com muita qualidade A Europa devia perceber O que é paixão Pelo futebol O que é qualidade de jogo Como tem este campeonato brasileiro Eu falo Este ano Os outros anos Eu não sei se era Estou a falar Desde que cheguei ao Brasil E E Ganhando este campeonato Se o Flamengo ganhar este campeonato Do 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 Brasileirão Para mim Como é óbvio É mais um É mais um título Não é? É mais um título Não é três Alguém diz que eu tenho três Não tenho três Tenho quatorze Quatorze títulos Não é três É Ok Se ganhar este Passar-se a quinze Caraca Deu uma pancada no reato De vez em quando São três De vez em quando Tem que responder Mas não dá para apanhar Calado É claro Até que ele é Muito elegante Mas nessa entrevista Ele teve um Um colega que perguntou Quem é que representaria melhor o Brasil O Flamengo ou o Grêmio Ele falou os dois Que o Grêmio também é um grande time Tem um grande futebol E claro que é Claro que é O Grêmio é um time Só que o Flamengo é melhor Quarta-feira Flamengo e Grêmio Nem fala Quarta-feira Flamengo e Grêmio Meu coração já está Eu pretendo ir para o Maracanã Na terça Aliás é bom Porque o esquema de segurança Vai ser bravo Pesado Pesado Vai ser bravo Aliás Diga-se bem da verdade A Prefeitura O Estado O Flamengo E Ministério Público A Administração Com o Ministério Público Polícia e tal Tem uma reunião Amanhã Amanhã 11 né Eu vou lá Você vai lá Dá detalhe então Eu ia falar aqui Mas você Vai ser uma reunião Com todos os órgãos envolvidos no jogo Na verdade Uma segunda reunião É a segunda reunião E por que não dizer já da Comebol E a Federação representa Que administra o jogo A Federação do Rio O Marcelo Viana Penido Junto com o Beppe Conhece muito bem O Maracanã Claro Estava lá na final da Sul-Americana Que deu todo o problema É um cara muito competente Que eu sei que vai mostrar ali Naquela reunião Tudo que tem que ser feito E Para você Torcedor rubro-negro Isso é um recado Da diretoria do Flamengo Eles pediram para a gente Massificar E eu venho massificando Você não tocou O seu ingresso Vá Tocar Rápido Porque se não Depois Vai complicar Não adianta ir para o Maracanã Sem ingresso É claro Amanhã por exemplo É feriado Só estarão funcionando As bilheterias da Gávea E do Maracanã Para a troca de ingressos Então Vá E outro recado Penido Deixa eu aproveitar Para dar aqui Ao longo do dia Foi vinculado Numa Num canal De grande circulação A possibilidade Da final Da Libertadores da América Não acontecer Mais no Chile Muitos torcedores Rubro-Negos Confiantes Já compraram A passagem Já compraram O hotel Mas olha Gente Torcedor Rubro-Nego Eu vou falar Para você A Comebol Mandou uma nota Oficial Hoje Dizendo Que nesse momento Está tudo Mantido Para Santiago Final da Libertadores Vai acontecer lá Até segunda ordem Mas eles deixam Claro nessa nota Que vem entrando Em contato Com as autoridades Chilenas O tempo todo Porque já tem Muito torcedor Penido Eu perdi A passagem Que não sei o que Não, não Muita calma Nessa hora Não, ainda tem um detalhe Vou trazer um detalhe Novíssimo Novíssimo Em folha Para quem não sabe Para a gente poder Explicar Contextualizar O que é Aquilo Esses caras estão Falando aí Que não é no Chile Mas não falaram O tempo todo Que é no Chile De repente não é Então quem não está Acompanhando o noticiário Internacional Ou não tem o hábito De se atualizar Com o noticiário Internacional O governo do Chile O Sebastião Pinheira O presidente da república Ele concedeu um aumento De passagem no metrô E aconteceu lá Aquilo que o movimento O Brasil Livre Fez aqui em 2013 Quando houve aquela revolta No aumento das passagens De ônibus Só que Aqui foi Com passeata Fora isso Fora fulano Fora Beltrano Não vou entrar na área política Que não é o nosso caso aqui Fora isso Fora aquilo Fora aquilo E não vai ter copa Lembram-se disso? Aí distúrbios e tal Não sei o que E quebrando Concessionárias de automóvel E tal Até desaguar Num processo final Que culminou com a morte De um jornalista Da Rede Bandeirantes Um cinegrafista E ali O processo De arruaça Parou No Chile Foi infinitamente Pior e mais grave Se você perguntar Você acredita Que vai dar tempo De pacificar Eu acho bem difícil Porque é o seguinte Eles depredaram O palácio Do governo Fizeram Dezenove ônibus Incendiados E eles fecharam A Bernardo Higgins Que é a rua principal Avenida principal Presidente Vargas Como se fosse a 23 de maio Avenida Paulista Em São Paulo O eixo principal Ela corta toda a cidade De Santiago A Bernardo Higgins Foi fechada Depredaram Bancos Prédios públicos Incendiaram os postos De pedágio Incendiaram completamente Todas as cabines De fio a pavio A ponto de desabar Então é o seguinte O movimento A crise É de uma gravidade Acentuadíssima Maurício Você acha que dá Para reverter esse quadro Com o estado de sítio Decretado E etc e tal Você acha que o jogo Tanto quanto eu acho Corre um sério risco De não ser lá E se não for lá Vai ser no Rio Eu acho que não O Chile resolve isso fácil Hoje já está mais ou menos Resolvido O presidente suspendeu O aumento do metrô Desestabilizou O pessoal da greve Eu acho que não vai ter Problema nenhum não Agora o que me preocupa Não é esse jogo O que me preocupa É esse jogo Agora de quarta-feira Porque é o seguinte Gustavo Isso que você falou Da maior importância Porque duas coisas Um O anjo do Flamengo No jogo lá em Porto Alegre Foi apedrejado Jogaram as pedras no jogo Aí já tem torcedor Do Flamengo no Rio Não vamos apedrejar É verdade Criaram um grupo Esse era o ponto Isso é de uma imbecilidade Mas aí a polícia Tem que intervir Maurício E não só para isso E não só para apedrejar de volta Para invadir o Maracanã Que é pior ainda Então é o seguinte Mas se fizer isso O cara que fez isso Não é o Flamengo Tem que ser repartado Para fazer isso Mais difícil de competir Pois é Porque vem uma massa gigantesca Tu faz o que? Esse negócio de apedrejar O anjo do Flamengo Eu acho que o presidente do Flamengo Tem que O anjo do Grêmio Eu acho que o presidente do Flamengo Tem que ver a público E dar uma entrevista Pedindo isso Ligar para as rádios Para as TVs Pedindo isso Olha O cara que vai jogar pedre hoje do Grêmio Não é torcedor do Flamengo Mas o Maurício Os caras pensam diferente E outra coisa Eu lembro muito bem Essa galera é complicada Eu tenho na minha cabeça muito bem Aquele jogo do Flamengo Com o Independente Em 1995 Que o Flamengo ganhou de 1 a 0 E deixou de ser campeão Porque tinha perdido Em maioridade de 2 Naquele jogo Gustavo Eu cheguei no meu carro No Maracanã E tinha 200 pessoas Em cima do meu carro No teto Porque elas estavam Quando eu cheguei Para entrar no Maracanã Fecharam o portão Isso é que dá um carro importado Isso aí Desconfortável E aí o meu O meu O meu carro de 5 no máximo Quase que o Maurício Perde o carro de 400 mil reais O carro Eu te juro As pessoas começaram A ser empressadas Contra o carro É complicado E aí começaram a subir No capô No teto Porque elas estavam sendo esmagadas Mas tem um carro blindado Não acontece nada agora 4 pessoas morreram Naquele jogo É Por quê? Porque é isso aí Como é que se fala Na Copa do Mundo? Você vai no jogo lá Ou na Copa do Mundo Nesse grande jogo internacional Barcelona e Real Madrid São feitas várias filtragens Várias barricadas Isso Várias barricadas Então bota uma barricada Na Praça da Bandeira lá Na Copa do Mundo é assim também Isso Isso que eu estou falando Na Copa do Mundo Nesses grandes eventos internacionais Amigo, você vai para onde? Não, vamos para o Maracanã Mas isso vai ser feito Dessa vez, Maurição Não sei se vai ser feito A partir de 6 horas 18 horas Todo em torno do Maracanã Já vai estar fechado Na São Francisco Xavier Na Avenida Maracanã Nas ruas próximas Todas elas Vai haver essa filtragem E com detector de metal Se não Por que Por que você acha que está A Prefeitura A Federação O Governo do Estado A Polícia Militar Já captaram Essas informações Que a galera quer invadir Quer fazer besteira O Grêmio está no Rio Já chegou Aliás, você viu O desembarque do Grêmio Não sei se aquilo ali É uma armação Se foi muito bem feita Mas eu acho que não O Luan Mancando O Luan centroavante Do Grêmio Pesteira Não sei se é para enganar o Flamengo E na hora ele vai jogar Muda o que Não, naquele estado que ele está Ele não vai jogar Porque o cara não vai aguentar andar Pô Quando imagina correr É igual Eu ouvi gente falando Teve gente falando isso Pô, não pode falar Que o Rafinha vai voltar a tempo Vai dar munição para o inimigo Para o parceiro Não, vai voltar se Deus quiser Vai jogar Pelo amor de Deus Mas Rafinha vai jogar Eu não sei vocês Mas eu recebi aí Uns 80 pedidos de ingresso Olha o monte Eu não vou nem contar Eu também não E as pessoas falam assim Eu recebi 188 Maurício, eu dou 10 mil pelo ingresso Eu quero 10 mil pelo ingresso Ele, cara, não tem Só se eu fabricar o ingresso É o que eu falei para todos os meus amigos Irmão, aproveita Vira sócio do clube E na próxima vez Não, tudo bem Mas pelo menos você vai entrar lá na fila Vai competir em igualdade com a galera Ponto O período sobre essa É competir Porque a verdade é a seguinte O Flamengo tem 150 mil sócios Ele só pode disponibilizar 55 mil bilhetes Porque o resto tem negócio de Tem que colocar na bilheteria Aí não dá É realmente competir Então sim, ele tem 150 mil sócios Não adianta 100 mil sócios não vão levar É, não tem jeito Mas eu já tenho Disputar Você usou a palavra correta Disputar Mas, Pedro, eu já tenho uma promessa Da diretoria do Flamengo De fazer um estudo profundo No final desta temporada O Maracanã vai ter 200 mil lugares Não, para o sócio torcedor Para o programa ficar mais justo Mais justo O atendimento ser melhor O torcedor pode esperar A meta da diretoria esse ano foi Reforço de elenco O ano que vem Será a reestruturação de patrimônio do clube E sócio torcedor Que eu estou querendo dizer com isso Acabar com aquela pouca vergonha Da arquibancada da Gávea E outros patrimônios do Flamengo Que precisam de uma recuperação Muito bem Penedaço, aproveitar aqui Para mandar um abraço para a galera O Leandro Fernandes O... Cadê aqui? O Davidson Veloso Está falando desde cedo Marcelo Ferreira Caio Santos Importante Que a gente deixou passar batido Seria uma grande injustiça E os dois estão falando Tanto o Leandro Quanto o Davidson O Rodinei Jogou demais hoje Foi impressionante Eu acho que foi a melhor partida Do Rodinei No Flamengo Desparado Não me lembro dele jogando Foi mais um milagre operado Pelo Jorge Jesus Exatamente É o que a galera está falando Traz o Muralha Que ele vai recuperar o Muralha Vai botar para defender tudo Ele vai pular no pênalti Para o canto certo Mas aí não dá Porque tem o César lá pedindo Mas é a zoação Maurício É a zoação Eu disse em determinado momento Da transmissão O Rodinei jogou demais Eu disse em determinado momento Da transmissão Acho que 30 do segundo tempo Foi quando ele cansou Eu falei Éboli Deixa eu te falar uma coisa O Rodinei jogou hoje Nesse Fla-Flu Tudo que ele não tinha jogado Na carreira Em 4 anos Até hoje Não, não é só no Flamengo Não é só no Flamengo Nem só no ano Ele nunca na vida jogou isso Ele fez uma partida impecável Cruzamento na medida Acertou o cruzamento, cara Ele acertou o cruzamento Ele deu o ovinho Botou em barra das meras Deu o caneta Cruzou Hoje foi bizarro Correu, marcou Deu o carrinho Trovou, desarmou Para ele é bom que o contrato dele Foi renovado há pouco tempo Até 22 Então ele mostrando serviço Fica Será que as aulas As aulas do Rafinha funcionaram, Maurício? Ele vendo o Rafinha? Ah, claro Mas o Rogério Ele sempre foi um jogador bom Ele sempre foi um jogador Ah, sempre foi muito forte Muito disposição Ele está no nível? Não, ele é um jogador bom Marcelo Você acha? Aqui Eu coloco ele E existem vários jogadores O Ilharão era assim O Ilharão era um cara banido Do Flamengo Era perseguido Você quer dizer? Perseguido e banido Eu concordo No caso do Arão Eu concordo Você quer ver uma coisa? Hoje eu falei isso lá na rádio O Wellington Ney É um jogador É igual a esse rosto do Vasco Ele sabe correr Sabe chutar Sabe derrubar Ele só não tem A perspectiva do jogo O conjunto do jogo O Wellington Ney Ele pega uma bola Ele sai Driba 1 Driba 1 Driba 2 18 45 O campo acaba E vai embora Então ele não tem essa noção Da... Por isso que a melhor temporada Do Wellington Ney Foi em 2012 Quando o Fluminense tinha A Deco Fred Estava todo ajeitadinho Aí é mais fácil O Jesus certamente Conversou com o Rodinei Sobre isso E eu percebi hoje Conversou e treinou E treinou Bom Gustavo Eu reparei assim Na hora que o jogo terminou O Jesus saiu do clube dele Ele foi direto no Rodinei Antes de acabar Ele já tinha dado um esporro nele Porque ele estava correndo demais E estava quase estourando a coxa E o Flamengo já tinha feito As três alterações Então ele estava Calma Segura a onda Que não precisa mais disso Ele pegou o rosto do Rodinei E sacudiu Deve ter falado uma coisa Me falaram que hoje Eu não sei se vocês sabem Se eu já falei aqui Que o Flamengo treina no campo Aqui no Rio em dia de jogo E me disseram que No treinamento de hoje Pela manhã no Ninho do Urubu O Jesus conversou bastante com ele Exigiu bastante do Rodinei Durante o treinamento Passa confiança pra ele É, tá aí O Jesus, cara Quer queiram Quer não queiram Tem gente que fica Ah, mas vocês estão puxando o saco do Flamengo Olha o campeonato Olha o Flamengo Depois que o Jesus chegou Olha o nível de aproveitamento E vê se ia puxar saquismo Olha o resultado Vê quantos pontos tem o Flamengo Vê quantos pontos tem os outros O Flamengo estava oito atrás Está dez na frente Falar qualquer coisa do Flamengo hoje O desempenho é fantástico Ah, isso Ah, puxa saco Aí está sendo clubista Não tem como não exaltar esse Flamengo Vamos lá Um minuto A gente volta na tela da sua TV Aqui pela CNT Temos Botafogo que joga amanhã O Fluminense que perdeu E tem que abrir o olho E temos um fogão aqui E temos ainda detalhes do Flamengo E o Vasco que vitória Em um minuto A gente volta na tela da sua TV Pela CNT E no canal do Penido no Youtube Até já Bom, eu queria falar do Vasco aqui Falar em boa Que boa arrancada E que resgate profissional Do Vanderlei Luxemburgo Maurício O Luxemburgo Estava rotulado Que é uma coisa muito chata Quando você pega uma pessoa Seja lá o que for Pode ser profissional Disso, daquilo, daquilo, outro Ou é o caráter Ou é... Seja o que for A rotulação Ela anda de mãos dadas Com a injustiça É muito difícil Você rotular E não cometer injustiça E o Luxemburgo Que é realmente Um cara De um potencial extraordinário Estava sofrendo Com essa rotulação E eu me recordo Que você falou isso pra ele Lá no Mané Garrincha Lembra disso? Naquele Brasil e México Momentos antes do jogo Estávamos almoçando Eu, você, Heraldo E ele E você Eu falei Esse papo pra ele Pô, Luxemburgo Como comentarista Você é bom Mas tem que estar no campo Porque não sei o que Ele falou E você retropou Eu me recordo Como se fosse hoje Desse discurso Desse bate-papo Que nós tivemos lá em Brasília E ele O Luxemburgo É uma figura extraordinária É profissional É profissional É como se o Zé Regado Fosse flamenguista E os jogadores Ele não é Vega os jogadores Mas, pernido Eu vou te dizer O Jorge Jesus Ele vai ser O maior fenômeno Da história do Flamengo Em termos de ano Hoje Eu não tenho dúvida Pelo que está acontecendo E pelo que eu estou vendo Que vai acontecer Se ele ganhar Você imaginou Ô, pernido Eu estou acompanhando o Flamengo Já vai jogar ele campeão Da América Imagina campeão do mundo Em cima do Liverpool Agarraram ele Pelo cabelo Em Fortaleza Depois do jogo Agarram o homem Pela camisa Cintura E agora ele fez Um negócio sensacional Ele fez um santinho Mas só que ao invés De ser um santo É uma foto dele Com fundo rubro negro Com uma imagem De São Júlio da Tadeu Na mão Acabou Aí Quando o torcedor Que passa Ele abre a bolsa E dá uma foto dessa Ô, pernido Você não tem Mas é malandro Portuga, hein Olha Você não vai ser de político Além de talentoso E de ser o melhor técnico Atuando aí Botando pra derreter É E tem mais, hein Eu vou dizer pra você Eu vou dizer pra você Que tá em casa o seguinte Eu tô aprendendo muito Com esse cara Sabe por quê, pernido? Ele é um gênio Ele me ensinou Que por mais Que a sua vida Esteja boa Nunca pare De lutar Pra melhorar É o tempo Todo assim É incrível É uma aula Poder conviver com esse cara É o êxito É esse É a linha do Luxemburgo Também Por isso que eu sempre falei Que o Luxemburgo Quando fazem essas avaliações Pega os timecos aí E com problemas, né O Vasco pelo menos Mérito do Campelo Presidente do Vasco Que deu ao Luxemburgo Respaldo E deu a ele Voz de comando Isso é importante E hoje Porque estavam assim É Me engana que eu gosto Ó, você manda Mas não manda morrer Os caras queriam interferir Aí o Vanderlei Pra vir o curso Ele sabe mais Que os caras O Vasco O Venedaço Precisava de um treinador E foi por isso Que o Campelo Bancou o Lucha Precisava de um cara Cascudo Porque A situação era grave Não ia ter grana Pra trazer Pra reformular o elenco Ia ser esse time mesmo Ia trazer um ou outro Mas ia ser esse o time Precisava de alguém Capaz de dar um choque Como o Gustavo gosta muito Pra mudar o cenário Pensaram Quem tá aí no mercado Pô, tem o Lucha Ah, tem essa identificação Com o Flamengo Vai chegar Vai resolver E resolveu Hoje O Vanderlei Ganhou o jogo Porque ele faz Uma mudança No intervalo Que foi fundamental Mudou completamente A partida Que foi a entrada Do Guarim Ele tira o Ribamar Que é teoricamente Um centroavante Pra colocar um volante Ele muda A linha de frente Do Vasco Ele E isso Muda completamente O jogo O Inter não esperava Por isso O passe A qualidade de passe No meio de campo Muda completamente Porque o Guarim É de uma qualidade Muito superior Aos demais jogadores Do Vasco E dessa forma O Vasco conseguiu Construir a vitória Depois ele ainda coloca O Marcos Júnior Pra oxigenar O meio de campo Ele jogando um pouco Mais pelo lado esquerdo E tem boa técnica O Marcos Júnior Tem boa técnica E ele consegue Uma vitória Que é fundamental A gente falava No início do programa Hoje o Vasco Tem 37 pontos Pra 5 pontos Do G6 Agora Acho Que o torcedor Não pode se iludir Não deve se iludir Porque falta muita coisa E o Vasco Não tem elenco É claro Que é bom sonhar Mas quanto mais Mais alto está Maior é o tom É Marcelo Outro dia Numa entrevista Do Jesus Lá no Maracanã Um repórter Um colega nosso Perguntou pra ele Jesus Você aceitaria dirigir A seleção brasileira Que ele já teve Esse tipo de abordagem Tem esse lobby E a coisa que eu mais ouço Também na rua É A pessoa chegava pra mim E falou Maurício Quem é melhor Esse Flamengo Ou aquele do Zico É É outra pergunta E aí eu te pergunto Quem é melhor Esse Vasco de hoje Ou que começou o campeonato O time é o mesmo Pô Pelo amor de Deus Olha só Olha o Vasco de Inter aí Olha aí na tua tela Primeiro tempo O Vasco foi até melhor Mas a verdade é que O segundo tempo O Inter deu um calor No Vasco Mas é natural O time da casa Claro Claro Sempre o time da casa Nos 15 minutos iniciais Ele dá uma pressão Dá mais lá A pressão danada E você tava falando Mais cedo né Penedaço Do quão bem servidos Estão os De goleiros Os clubes cariocas O Fernando Miguel Foi fundamental Hoje pro Vasco Sai de campo Ele salvou uma bola No segundo Salvou várias Várias e várias bolas O gol do Alessandro Foi lindo É Mas não valeu né É Apareceu aí agora há pouco Um gol que o Ribamar Perdeu Que brincadeira né O Ribamar É o Ribamar Cara O gol do Marrone Foi bem na sorte né Que ele bate e rebate É a bola bateu na trave É o Rossi chuta a bola E o goleiro fica na dúvida né Pra onde vai Acho que é agora Até ele reagir Não O Fernando Miguel Fez várias defesas Ele fez uma defesa aí Que vai aparecer agora já já Ele tira a bola No pé do Guerreiro Dentro da pequena área Entre várias outras Mas é impressionante mesmo O nível É porque coitado O Alex É ficar até amanhã Fazendo os melhores momentos Porque foram muitas defesas Dos nossos goleiros Eu não me recordo De uma safra assim Tão boa Uma quantidade tão grande De goleiros bons Verdade Esse goleiro do Flamengo Inclusive o Diego Alves É um monstro né Ele tá muito Ele já teve Já passou pela seleção brasileira Vai acabar votando hein Eu acho a fase dele Espetacular E mostra que o Jesus tinha razão né O goleiro Brasil Tá muito bem servido Eu acho difícil mexer ali Naquela dupla De arbitragem Bom Deixa eu mandar aqui um abraço Pro Ângelo Que tem Todo domingo ele tá aqui Sempre com a gente Agora ele tá Se cuidando lá Tá sempre ligado aqui No tempo ex Um abraço pra você Ângelo Valeu garoto Vamos ver o que falou aí Depois do jogo O nosso querido Lucha Fala Lucha Burgo Nós temos A obrigação E a conquista de campeonato Nosso É manter o Vasco Na primeira divisão Essa é a conquista de campeonato Mas quem trabalha Em alto nível Quem Gosta de ganhar E o jogador de futebol Tem que estar acostumado Ele está no DNA de cada um Eu tô olhando pra cima Meu camarada Eu acho que Eu tenho que olhar pra cima Porque eu tava É muito aqui embaixo Agora eu já tô mais lá em cima Do que aqui embaixo E faltam 33 pontos Para serem disputados ainda Então eu tenho que mostrar Pros meus jogadores Que nós temos que continuar Buscando pontos fora de casa Como mostrando aqui Confirmando os pontos Dentro de casa E direcionando pro adversário direto Como foi hoje O Inter era um adversário direto Nós travamos o Inter O Inter não cresceu Então quer dizer Nós avançamos Então eu acho que Nós podemos e devemos Brigar por alguma coisa Eu tenho falado pra isso Constantemente pra eles Não saímos ainda da confusão Mas estamos próximos Né Então faltam 33 pontos Estamos próximos de sair Mas eu quero buscar Alguma coisa pra cima Isso tá no meu DNA Você vê o que é O discurso do anti-medíocre Vencedor Tá Acostumado com o título Isso o Vasco Precisava muito disso Porque É um elenco Que não tinha essa característica Quem lá vai chegar Na hora do vamos ver Bater no peito E vamos Porque é assim E tal Não tinha esse cara O Vanderlei É aquilo que a gente Tava falando São cinco brasileiros No currículo Né Maurício Que nota você dá Que nota você dá pro desempenho Do Vanderlei e Luxemburgo Dez 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 Porque ele mudou a cara do Vasco O cara que tira o time Que tá em último lugar Começa o campeonato Tô perdendo de quatro Pô E o time O time Sem pagar salário Cabisbaixo Tem esse detalhe né Sem grana Sem grana Sem perspectiva E o Vanderlei chega E faz o trabalho Que ele fez Pô A torcida do Vasco Tá felicíssima com ele Não poderia ser diferente Não poderia ser diferente Tem uma coisa né No começo Que ele tava perdendo Também Não foi questionado Assim Vai mandar embora Ele teve sempre Uma tranquilidade Porque tem espalda É Mas ele também O torcida do Vasco Pra ter paciência Se fosse o Celso Rote Era diferente Mas logo no início Ele começou Ele deu uma tropeçadinha Empatou Aqui Mas ninguém Levantou a possibilidade Ele empatou aqui No azar Com o Havaí Tomou um gol Os 49 do segundo tempo É O Vasco Teve um momento Desse Que o Vasco Teve uns dois ou três jogos Que o Vasco Entregou no finalzinho Eu lembro perfeitamente Na estreia dele aqui Nós aqui Você botou essa questão Em debate aqui Nós falamos isso O time do Vasco Já é um outro time Sim Já tinha uma nova inspiração O time do Vasco Como o Vanderlei Depois a torcida do Vasco Foi sábia E ter paciência De aguardar né É Olha aqui galera Eu quero dar um recado Pra você da italianeante Quero mostrar pra você aqui A camisa do Botafogo Que joga amanhã Zerinho o quilômetro Tá Tá com etiqueta e tudo aqui Tá vendo Botafogo Camisa do fogão Camisa oficial do Botafogo Camisa de jogo Tá Você que está acompanhando aí Manda uma mensagem Marcelo vai receber aqui Por que que eu mereço Ganhar a camisa do Botafogo O mais criativo No final Vai levar a camisa Do bota Dá um close aqui Mensagem no canal do Penido Vale lembrar Manda mensagem no chat Do canal do Penido Tá Acompanhando a gente ao vivo No Youtube E eu estou acompanhando aqui Já até vê aqui ó Janilson Viana Já mandou Mas manda uma frase né parceiro Só falar que é Botafogo Fala Por que que você merece Ganhar a camisa do fogão Justifique o fato Justifique sua resposta Feliz com o Vasco Feliz com o Botafogo Os preto e branco Estão Engrenadinhos Botafogo CSA Jogo amanhã Olha aqui galera Camisa do Botafogo Por que que eu mereço Ganhar A camisa do Botafogo Beleza Mas o Botafogo tem que abrir o olho Em Penidão Tem que abrir o olho Botafogo tem que abrir o olho Tá 4 pontos Do Z4 E vai pegar O CSA Que é um líder direto É justamente Aliás amanhã Jogam Ceará E CSA Que são os dois primeiros Na zona de rebaixamento Pra sorte da galera Que tá ali na Na briga Os dois times Tem jogos difíceis O Ceará Vai jogar com o Bahia Na Fonte Nova E o CSA Vai jogar com o Botafogo No estádio Nilton Santos O Engenhão Então é fundamental Que o Botafogo Vença o CSA E é fundamental Que o Bahia Vença o Ceará Pro Botafogo Dar uma respirada O Alberto Valentim Ainda não ganhou Como técnico do Botafogo É claro que Amanhã é dia né Foram poucos jogos Na verdade um jogo né O clássico com o Vasco Estreou É Contra o Palmeiras Ele foi lá no vestiário Já teve dedo dele Mas não dá pra falar Ela vai dar resultado Que ele tava treinando Tem um tempo ainda Galera voltamos em um minuto Na tela da sua TV Pela CNT E no canal do Penido No Youtube Um minuto Bom galera Continua e Tá valendo hein No canal do Penido No Youtube Você que tá participando Aqui com a gente Essa camisa do Botafogo Que tá aqui Dá um close nela por favor Vamos lá Câmera 1 Camisa oficial do fogão Por que eu mereço Ganhar a camisa do Botafogo A frase mais criativa Mais interessante O Marcelo Penido Daqui a pouquinho Vai Vai Escolher Eu queria chamar A sua atenção Pra tabela Você podia botar aqui Na tela da TV E aqui no canal Pra você ver A classificação do campeonato Porque o Marcelo falou Há pouco que o Botafogo Tem que abrir o olho Imagina o Fluminense Que tem um a menos O Botafogo tem 30 O Fluminense tem 29 Isso é um tema hein Quer falar primeiro Você Marcelo Ou Gustavo Ou Maurício A situação do Flú Também é complicadíssima Né Penido A parte de baixo Da tabela Os dois times Estão muito mal É verdade Mas eu acho Que o momento Do Fluminense Embora tenha perdido Os dois últimos jogos É melhor E o time É melhor Que o do Botafogo O Botafogo hoje É o Carioca Que mais me preocupa Eu vejo mais poder De reação No Fluminense Do que no Botafogo Pra mim Havaí e Chapecoense Já caíram Em 11 jogos Havaí e Chapecoense Precisam fazer Em 11 jogos 20 pontos Não vão fazer Esses dois Já foram de vaga Já era Não Não Em 18 também Não resolve 20 pontos Outra coisa Em Cruzeiro Reagiu Já vem de duas vitórias Não Desculpa Aqui Ele teve que fazer 28 pontos E o Cruzeiro 28 pontos Em 11 Em 27 Em 27 jogos Não Esquece Esquece Então a Chapecoense Já estão rebaixadas Não vai rolar Esses dois estão fora A briga é ali CSA Ceará Cruzeiro Fluminense Botafogo Fortaleza Pronto E só Acho que o Mineiro Não corre risco O Vasco Já se livrou do risco Dali pra frente Olha Fortaleza Botafogo Fluminense Cruzeiro Ceará E CSA Esses times aí Dois deles Vão se juntar Aos rebaixados Já pra mim Rebaixados Chapecoense e Havaí Olha Se a CBF Botar o presidente Da Chapecoense Pode deixar na tela Deixa na tela a classificação Se a CBF Botar o presidente Da Chapecoense Do Havaí Apitando os próximos jogos Daqui em diante Não dá Nem assim Nem assim Nem assim Acho difícil Para o Ceará Hein Estou achando Está difícil para o Ceará Para o Ceará É, estou achando Porque vai pegar O Vasco Que vem embalado É, o próximo jogo É no Castelão Ceará e Vasco Não é um jogo fácil Para o Vasco E o CSA Joga o Botafogo Vai pegar o Botafogo O Botafogo Vai encarar o jogo Como confronto direto Que é Vai precisar ganhar Então se o Botafogo ganhar Ele vai ficar Numa posição Não posso dizer Que seja confortável Não seria uma palavra Não é, não é Mas Respira Dá uma respirada É Eu acho que o único clube No Campeonato Brasileiro Que não tem mais nada Para fazer É o Atlético Mineiro É, o Atlético Paranaense Também Não, o Paranaense Também não tem Os dois Atléticos Os Atléticos Nenhum deles vai cair O Mineiro não tem nada Para fazer Porque não tem o que conquistar E o Atlético Paranaense Já conquistou a vaga Da Libertadores Para ter sido campeão Da Copa do Brasil E se tudo se confirmar Teremos outro Flamengo E Atlético Paranaense Afinal Eu quero mostrar Todos os gols Gustavo Você gosta e adora Todos os gols Lá no ar Bola na lenda Comigo Dentro e fora de campo Em nome da Bragal Eu quero mostrar os gols Marcelo A criatividade da galera Do Fogão Vamos soltar Essa camisa aqui Quem levou a camisa Do Botafogo Camisa oficial do Fogão Foi o Miguel Carioca O Miguel Carioca Mandou a seguinte mensagem Devo receber a camisa Do Glorioso Fogão Porque está faltando Uma estrela Para proteger O lado esquerdo Do meu coração Miguel Carioca Mandou bem Ganhou a camisa do Fogão Então faz o seguinte Não no chat Aqui nas mensagens Do post Você deixa aqui As suas informações O seu contato O seu telefone Que a nossa produção Vai fazer contato contigo Se preferir mandar Um inbox Lá no Facebook Do Penedão Ou no Instagram Pode mandar Que a gente faz contato Parabéns garotaço Camisa sua Vamos ver os gols Galera Vamos Esse aí É O empate Veio com o Ayrton Paulista Completando o cruzamento Da esquerda De Romaninho Osvaldo Completando o cruzamento Agora da direita De Ayrton Paulista Fechou o placar 2 a 1 Para o tricolor Cearense Na arena do timão Os donos da casa Serão na frente Com esse gol De Fagner Completando De primeira O cruzeiro Chegou o empate Com o Fred Em cobrança De pênalti O gol da vitória Veio em lance Esquisito Com Ederson Recebendo passe De jogador Corintiano O time Paulista Parou pedindo Impedimento Mas mesmo assim O atacante Cruzeirense Insistiu na jogada E fechou o placar 2 a 1 No Morumbi O São Paulo Venceu o Havaí Por 1 a 0 Com esse gol De cabeça Marcado Por Arboleda No Independência O Atlético Mineiro Derrotou o Santos Por 2 a 0 O primeiro Em bela jogada Com Luan Tocando para as redes Após belíssimo lançamento Feito ainda no meio campo No segundo Leonardo Silva Fez o forte cabeceio Que obrigou O goleiro Everson A colocar para dentro E ficou assim no orto E para fechar a rodada Apenido Furacão em casa Abriu o placar Sobre o Palmeiras Com Marcelo Cirino De cabeça O Verdão Chegou o empate Com o Deverson E com o resultado O Flamengo Abriu 10 pontos De vantagem Na liderança Do campeonato Na Arena Condá A Chapecoense Chegou a abrir 2 a 0 Sobre o Goiás Com esse gol De Everaldo Henrique Almeida Com o direito A paradinha e tudo Fez o segundo Em cobrança De pênalti A reação do Goiás Veio com esse gol De Rafinha Após parte Rebate Na grande área E com a bomba Em cobrança De falta De Rafael Weiss Final 2 a 2 Em Santa Catarina Penedaço E o Goiás Não tem a ver Se esse menino Foi expulso No jogo passado Michael Joga demais Olha Que jogador Joga demais É uma das Grandes revelações Do campeonato Tem Renier Tem Tales Magno Aí o cara Joga no Goiás Vai ter uma visibilidade menor Deixa eu mandar um abraço Carinhoso Para todas as famílias Das vítimas Dos bombeiros Que estão sempre ajudando As pessoas Sempre de coração aberto Infelizmente se foram Faço minhas Que descansem em paz E os familiares Um forte abraço Faço minhas As suas palavras Estamos completando o programa Domingo 10 da noite Estaremos de volta Na tela da sua TV Pela CNT E no canal do Pendido No Youtube